Olá queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao Inteligência, segundo corte do Inteligência da semana, né? O que os coaches realmente fazem? Lucas Scudler, espero ter falado seu nome certo, Lucas, vamos usar esse react pra falar sobre essa propagação, né? Sobre os coaches, sobre os perigos e sobre os cuidados que a gente deve ter com esse tipo de profissão e produção. Nada contra quem é um coach que realmente vende algum tipo de conhecimento, algum tipo de preparação, sei lá, pro vestibular. Estou falando aqui das preocupações e dos perigos dos coaches que estão enganando a rapaziada, que estão enganando eu e você, que estão vendendo coisas como reprogramação de DNA, estão vendendo riqueza baseado em nada e tudo mais. Mas antes, sempre lembrando, esse canal depende de você, do seu engajamento, seu curtir, seu compartilhar, seu comentário. Se você nunca viu nada do canal, assista até o final. Se você curtir, deixe seu inscrito. Estou tentando chegar a 1k de pessoas nesse canal, estou quase lá e a sua ajuda é muito importante. Vou dar um ad-coach agora. Mude seu mindset, cara. Você tem que assistir reacts meus. Não sei fazer essas coisas de coach. Mas vamos lá. Chega de enrolação. Vamos para o corte. O que aconteceu foi o seguinte. O Tony Robbins, como coach, liderou esse processo. Eu vi um negócio dele no Netflix. É, Eu Não Sou Seu Guru, um documentário lá. É muito bom. Exatamente por causa disso. Porque ele foi um cara que liderou um movimento de desenvolvimento pessoal. Ele falou assim, cara, você pode ser protagonista da sua vida. Se você pegar as rédeas da sua vida e você falar, eu quero ser isso, e você pagar o preço para ser isso, você provavelmente vai alcançar pelo menos um sucesso parcial. E isso abriu um mercado gigantesco de desenvolvimento pessoal no mundo inteiro. O reflexo que a gente teve e que foi explorado, esse termo no Brasil de maneira exagerada na minha visão, porque o coach virou popularesco no Brasil. Tem coach para tudo. É, tem coach para tudo. Tem coach quântico, né? É, e começou a aparecer muita escola de formação de coach com qualidades baixíssimas. E aí você tinha o cara que estava desempregado. Que é mistura de coach com religião, ainda que é pior ainda, né? Aí misturava um monte de coisa, então não tinha um padrão de qualidade. Aí quando você normalizou dentro de um mercado um padrão de qualidade extremamente baixo, virou chacota e virou piada. Mas as ferramentas de coach, elas são extremamente válidas. É, cara, não é só bem por aí não, né? Eu acho que o grande problema do coach, não tenho nada contra o desenvolvimento pessoal. Eu trabalho muito na questão de, tipo, eu falo muito isso até para alunos às vezes, de tipo, faça uma coisa, mas sabendo que essa coisa está dentro de um espectro maior, de um espectro coletivo. Por que eu estou falando, dizendo disso? Tipo, vou usar o vestibular como exemplo. Cara, estude para o vestibular. Muitas pessoas, às vezes, questionam e falam que é hipocrisia, por exemplo. Eu já fiz vídeo aqui, por exemplo, falando que o vestibular é uma injustiça, que devia ser outra coisa, que provavelmente não devia ser vestibular. Mas ao mesmo tempo, você é a pessoa que fala estude para o vestibular. É que a pessoa não entende que uma coisa não anula a outra, e uma coisa é sobre uma coisa e uma coisa é sobre outra coisa, que eu estou querendo dizer. Eu vou falar para o meu aluno estudar para o vestibular, se prepare para o vestibular, vou dar dicas para ele, vou falar para ele como passar no vestibular, vou falar para ele que, tipo, mano, usa essa estratégia, usa isso para se aprimorar, dê preferência para isso no Enem, preferência para o FUVET, preferência para o NECAMP. Mas ao mesmo tempo, eu vou virar para o meu aluno e falar, aluno, tem a noção de que o vestibular é injusto, o vestibular é uma estrutura ruim, o vestibular tem que ser mudado. Por quê? A gente é contra o jogo, mas é obrigado a jogar o jogo, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu vou falar para o aluno, aluno, faça faculdade, faculdade é excelente, abre portas, te dá muita experiência, de preferência, tente estudar se você tiver condições para passar em uma faculdade pública, porque vai te abrir muitas janelas, sua mãe e seu pai não vão precisar pagar mensalidade, nem você. Mas tenha noção de que estar com o diploma, ainda mais na fase econômica atual do Brasil, não é garantia de que você vai ter sucesso financeiro. É isso que eu estou querendo te falar? É uma coisa disso, o coach visa esse desenvolvimento pessoal como se o desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal, não estivesse dentro de uma sociedade. Não adianta eu querer muito uma coisa e fazer muito essa coisa e me dedicar a essa coisa, não quer dizer que eu vou conseguir, nem em algum aspecto. Pode ser que eu tente, tente, tente e não consiga nem 1%. Porque você tem que saber que o seu desenvolvimento pessoal, o mundo não é individualista, o mundo é coletivo, o mundo é social. E o mundo é cheio de desigualdades e problemas. Você pode se desenvolver pra caramba, mas você sabe que isso vira até piada entre grupos de amigos na internet. Quem vai ganhar o emprego, a promoção, é o primo do chefe, é o sobrinho do chefe, é o irmão do chefe. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal não é tudo. Existe alpinismo social, existe o QI, o que indica, existe ser filho do chefe, existe preconceito. Tá ligado? Você vira pra uma mulher, sei lá, de uma área muito complicada. Por exemplo, estuda pra caramba, se desenvolve pra caramba, que você vai ser gerente nessa área. É muito difícil. Quantas áreas de departamentos aí e de desenvolvimento que são machistas, por exemplo, que é muito difícil uma mulher conseguir ser gerente dessas áreas. Às vezes tem várias. E, cara, às vezes ela é a melhor, a melhor, a melhor, ela não vai ser promovida, porque existe todo um aspecto social. Acho que isso é um problema muito do coaching e que foi cada vez se desenvolvendo mais, que é essa questão do individualismo. Se desenvolver sem saber do coletivo. Temos que se desenvolver como indivíduos? Lógico. Terapia tá aí pra isso. Exercício físico tá aí pra isso. Cultura, movimentos sociais. Próprio treinamento. Pagar um treinamento. Pagar um curso de veraneio. Pagar um curso de final de semana. Fazer exercícios. Fazer meditação. Mas tenha noção de que isso não é suficiente porque você está dentro de uma sociedade coletiva. Porque isso vai ir perigosamente pra coisas perigosas como o pensamento da atração, o pensamento positivo, o The Secret. Já ouviram falar do The Secret? Que é aquele livro que falava se você desejar muito alguma coisa, essa coisa vai vir pra você. Cuidado, cara. Esse que é o problema muitas vezes do discurso do coaching. De não falar a realidade. E eu entendo porque não falar a realidade não vende. O cara que tá falando a realidade, o cara que tá falando como é difícil, ele desanima você. Só que aí você escolhe o que você prefere. Eles alcançam resultado. Porque são ferramentas de conversação, de comunicação. Um coaching é um ótimo intermediador de disputas, um ótimo intermediador de conflitos. É uma pessoa que faz as perguntas certas pra você ter a resposta. Ele não precisa ter a resposta. Um bom coach pode ser bilionário como o Tony Robbins. Claro. Tem caras nos Estados Unidos, coaching nos Estados Unidos é algo extremamente respeitado. Na Europa também. Se você falar que você é um coach e você vive disso, na Europa, nos Estados Unidos, é muito respeitado. Tem coaches que eu já trouxe aqui que eu admiro pra caramba, né? Exatamente. A psicologia pode te ajudar a resolver conflitos. Um pastor pode te ajudar. Um bom pastor te ajuda a resolver o conflito. Um bom padre te ajuda a resolver o conflito. Um bom pai te ajuda a resolver o conflito. É que eu acho que cada vez mais a gente tá perdendo figuras por vários motivos culturais, sociais e tudo mais. Figuras de autoridades e pessoas que nos ajudem, né? O coach vem muito nesse vácuo de que cada vez mais parece que a gente tá saindo da socialização, indo pra uma individualização onde a gente não tá aprendendo com as pessoas com que a gente deveria aprender esse tipo de coisa. Mas um bom avô, um bom pai, um bom padre, não é diminuir o trabalho do coach, não. Um bom psicólogo pode te ajudar a isso também. O problema é que o coach vai vender que não. É que se você consegue tudo, um bom pai, ele vai ser sincero, né? Ele vai falar, ó, você resolve um conflito assim, mas a vida é difícil, parceiro. Eu já vivi e venho aqui te falar que a vida é difícil. Ele vai te dar um papo reto, tá ligado? Ele vai te dar um papo reto de como é a vida. Bom, eu acho assim, tem gente boa e tem gente ruim em todas as áreas. O que que diferencia o profissional bom e o profissional ruim? O bom tem virtude, o ruim não. O ruim tem vício. Ele entra naquela profissão por um oportunismo... Entramos em filosofia grega agora. É, por uma ganância, pra surfar uma onda de tendência. Não é porque aquilo chama na alma dele que ele tem que fazer. Não é uma coisa vocacionada. Vocacionada vem de vocatio, que é i vox e coratio. É a junção de duas palavras no latim, vox e coratio, que é voz do coração. Então, vocação, que vem vocatio, é você ouvir a voz que vem do seu coração. A maioria das pessoas, elas querem uma ocupação, um trabalho que seja altamente lucrativo, mas que não tem vocação nenhuma. Total. Aí, se eu tentar ser um... Não vou cortar o cara. ...host de podcast pra bater de frente com você, que é um vocacionado pra isso, é óbvio que eu vou fracassar. Aí, o que vai acontecer comigo, depois da minha experiência de tentar bater de frente com o Vilela, eu vou ficar extremamente invejoso e ressentido do Vilela. Não fica. Não, porque esse cara é um pedante, o cara se acha, não sei o que lá. Que é a história de todo fracassado. Todo fracassado é ressentido. Não. São muitas palavras. Calma aí, parceiro. A gente quer dinheiro. Porque, primeiro, que esse bagulho de vocação é meio complicado. Quer dizer que... Aí, ferrou. Porque aí eu vou falar pra não confiar em coach mesmo. Se o coach não estuda, é vocação... Gente, vá no psicólogo, vá no pastor bom que estudou, tipo, pastor bom, não falando mal dos outros pastores, mas pastor que fez teologia, vá num bom... vá num bom médium no espiritismo que estudou, vá num bom terreiro de uma pessoa que é realmente estudada e tudo mais, de que fez o... se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, uma pessoa que seja da Umbanda, do Candomblé, vai souber me falar, mas o pai de santo, ele treina o outro, o próximo pai de santo, por exemplo, ou a mãe de santo, vá numa pessoa estudada, tá ligado? Estudada na vida ou na faculdade, sei lá, num curso. porque, pô, esse bagulho de vocação, gente, é um pouquinho de... eu não quero falar a palavra mentira, mas, gente, estamos numa sociedade capitalista, eu sei que existem propensões, você, às vezes, tem propensão por uma diversos fatores genéticos e sociais a realizar um tipo de profissão, isso não é vocação, porque transforma a sua vocação, transforma, diminui, às vezes, a profissão, diminui um monte de coisa. Se faz isso com... me dá um pouquinho de dor na orelha, porque se faz muito isso com o professor, que o professor é um vocacionado, que é um talento, que é um dom. Não, gente, um bom professor, ele é um profissional que estudou, que estuda, que monta aula, que se ferra pra cacete, que treinou, que tem experiência e que fez o bagulho acontecer, tá ligado? Não nasceu, não veio Deus com uma luz e falou, ó, bom, o professor nasceu, tome todos os dons. A gente tem que tomar cuidado com essas palavras, porque essas palavras beiram pra um determinismo e pra um determinismo, pra um determinismo de que você nasceu pra fazer aquilo. Cara, você tem controle da sua vida e você pode mudar de profissão e às vezes vá pra uma profissão que paga muito mesmo, porque a gente tá, parceiro, tá jogando o jogo, ou você, tipo, você vai cair nessa de que você é vocacionado e você vai ficar numa profissão que paga pouco, que o patrão não te valoriza, que tão ficando rico com o seu trabalho? Não, parceiro, tu vai trabalhar, tu vai fazer um, enquanto você trabalha aí, você faz um curso, você faz uma faculdade, pra uma área que paga bem, vai fazer um curso na Alura de TI, não é propaganda, se eu tô falando da Alura, mano, vai fazer um curso de TI, vai pra uma carreira de TI que paga bem, porque a gente precisa de conforto, você precisa comprar sua casa, você precisa comprar seu carro, você precisa, se você quer formar família, você precisa ajudar em casa, na família, pagar coisa da, a esposa pagar coisa sua, você pagar coisa da esposa, pagar coisa dos filhos, e ajudar sua mãe, entende o que eu tô querendo dizer? A gente quer dinheiro porque a gente vive onde a gente precisa de dinheiro, a gente vive num mundo que precisa de grana, então, por isso que a galera quer dinheiro, ah, mas você, não sei o que, você não é mais, não sei o que, de esquerda, não é a favor de assistência social, progressista, igual eu vou falar no exemplo anterior, estamos jogando o jogo enquanto se quer que mude o jogo, tá ligado? Não existe uma pessoa de sucesso que não bata a palma pro sucesso do outro. Verdade. Fracassado, essa coisa do fracassado do loser, é muita coisa de americano, né? O loser e o winner, não, o loser, ele é um ressentido. Pô, nada, isso, tá aonde veio isso? Eu nunca vi uma pessoa de sucesso diminuir uma outra pessoa. E o que que é? Agora, você viu, é muitas palavras, então eu pausei ele trinta vezes. Fora a fr... A galera que... Fraco? A galera que comenta que não gosta que eu fale durante o react, já desistiu do meu vídeo. Mas desculpa, é assim que eu produzo vídeo, é assim que é a minha produção de vídeo. De novo, o que define essas palavras? Fracassado e vitorioso. É um bagulho muito subjetivo, tá ligado? Eu conheço diversas pessoas que você... Que pro mundo capitalista, pro mundo dos negócios, seria fracassado, mas que eram pessoas geralmente trabalhadoras, dedicadas, e eu só estou vivo por conta dessas pessoas. Essas pessoas estão fracassadas porque não conseguiram todo o sucesso do Jeff Bezos, todo o sucesso de um bilionário, de um milionário. O que é fracasso, sabe? O que é fracasso, o que é sucesso? É meio louco, porque se a gente for pra essa lógica do capital, do sistema econômico que a gente vive, do sistema político, o vitorioso é só aquele que ganha muita grana. Mas quem disse que o cara que não ganha muita grana é fracassado? Fracassado, a primeira coisa que tem é a lógica do siri na panela. Já ouviu essa metáfora do siri na panela? Deve ser do sapo também, que vai esconder nas poucas. Parecido com o do sapo, mas a do siri tem uma analogia um pouquinho diferente. Se você colocar um siri na panela e você começar a cozinhar ele, ele escala e sai. Agora, se você colocar mais do que um, dois, três, quatro, cinco, na hora que um começa a escalar, os que estão lá embaixo puxam ele pra baixo. Ah, é? Então não é a mesma metáfora. A do sapo é que você vai aumentando aos poucos a temperatura e na hora que ele vê ele cozinhou. Ele vai falar que as... Ele vai usar o siri pra falar que as pessoas... Tá bom. Exato. Ok. É parecido, né? Porque aquela mudança, mas o siri tem a ver com o processo relacional social daquele que tá fracassado lá no fundo... Ele quer mais que você não tenha sucesso do que ele tenha sucesso em cozinha. Se eu vou me ferrar, você também vai. Então a inveja, o ressentimento, muitas ideologias políticas, elas são embasadas em emocionalismos. Se você pega... Caraca, já vamos... Já vamos pra outro assunto. Por exemplo, socialismo, o comunismo, são ideologias que não se sustentam logicamente. Elas são embasadas em ressentimento. O tempo todo é uma argumentação dialética. O próprio... A própria teoria, que é o materialismo dialético, que é marxismo, é você olhar pro lado de lá e falar assim, aquele lado de lá tem uma coisa que eu não tenho e eu quero ter também. O que eu faço? Ai, mano... Ai... Rolou até uma entrega no meio do bagulho. O mercado do livro bateu aqui e o capitalismo já chegou quando ele tava falando de socialismo. Cara, tem... Tem uma lógica da direita. Eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão percebendo, mas que eles vão... Eu acho que eles vão se ferrar um pouco. É a questão de que hoje, quando eles vão falando de liberalismo, capitalismo ou de marxismo, eles não se propõem a falar teoricamente. Isso acontece muito no MBL, por exemplo. No MBL, eu acho que na rede social é o que mais repercute, né? Somente porque eles sabem cavar pênaltis. E, cara, você vê eles defendendo só em senso comum. Em senso comum que eu tô querendo dizer. Ele simplesmente, ele pegou um senso comum baseado em nenhuma teoria, em nenhuma psicologia, em nenhum socialismo ou em nenhuma sociologia. E tem sociologia conservadora, liberal, tal. O começo da sociologia é assim. Ele simplesmente definiu o socialismo baseado numa anedota, baseado numa historinha, baseado num senso comum de que o fracassado quer o do outro. E ele não se aprofundou em nenhuma maneira. Ele não foi, teoricamente. Ele poderia falar do socialismo de diversas maneiras, mas eles se utilizam cada vez mais no senso comum. Você vê muito isso MBL. Isso, não sei se eles percebem ou não, isso é ruim porque água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura, né? Eles não defendem, teoricamente, o bagulho. Eles não ensinam liberalismo pras pessoas que assistem a ele. Não sei porquê. Eles não ensinam as pessoas, pelo menos o que eu consumo, talvez eu não consuma tudo, a ler livros, a se especializar, a ler autores. Eles ficam no rasinho ali do discurso, do debate, do sofismo, do Schopenhauer, mas eles não aprofundam. Cara, o que o cara falou e não é nenhuma defesa do socialismo. O que eu faço aqui quando eu tô falando e comentando em cima não é nenhuma defesa do socialismo porque eu não tô aqui pra... O meu propósito não é converter ninguém pra nada. O meu propósito é ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais de ciência e um pouquinho mais de estudos. E uma coisa que eu vou falar pra todo mundo, se você tem interesse político, se você ama, se você odeia, socialismo, liberalismo, o que for, cara, eu acho que o primeiro passo antes de tudo é estudar. Estudar de vários jeitos. Estudar vendo vídeo-aula de pessoas que são formadas porque a gente tem que ver a fonte que a gente tá consumindo. De pessoas que são realmente formadas, de pessoas que são honestas, de pessoas que realmente fazem um conteúdo bom sobre essa questão. Você pode estudar lendo, você pode estudar vendo filme, vendo documentário, e tudo mais, sabe? Só que parece que as pessoas não se propõem nem a estudar mais. E hoje em dia, tipo, você não precisa voltar no Marx, por exemplo. Te dou um... Te dou uma indicação. Você não precisa ler o Capital. Ou ler o 18 de Brumário. Você não precisa... Você pode até ler, ó, aqui. Vou fingir que eu sou culto, que eu sei alguma coisa. Marx, uma introdução. do Jorge Grespan, da USP. Ele tem outros livros sobre isso. Onde ele dá uma introdução, ó, curtinha. Quer ver? Vou falar quantas páginas tem. 88 páginas. Você vai ter uma introdução curtinha, básica, com muita bibliografia, com muita referência do marxismo. O que é o marxismo? Algumas... Não de tudo, mas algumas teses do marxismo. Daí depois, se eu não me engano, o Grespan, eu não tenho. Eu pretendo comprar mais pra frente. Ele fala... Tem outros livros que ele aprofunda em Marx. Ó, quer saber um pouquinho mais também? Já falei desse livro em outros vídeos. Mais um livro que fala muito sobre a situação do capitalismo atual e do marxismo atual. Realismo capitalista. É mais fácil imaginar o final do mundo do que o final do capitalismo. Livros básicos. Estuda. Marxismo, gente, não tem nada a ver o que ele falou. O marxismo tem... Tipo, o marxismo trabalha com conceitos não é de fracassado. Na verdade, é o contrário. O Marx e os outros marxistas enxergaram que quem faz o mundo girar na verdade é quem trabalha. Quem deveria ser visto como vitorioso é o trabalhador porque tem mundo sem trabalhador, gente. se eu e você parar de trabalhar tem mundo na visão deles do marxismo. Tem mundo. Não tem mundo ainda. A indústria para o Jeff Bezos para de ser milionário. Se todos os trabalhadores da Amazon parar e trabalhar o Jeff Bezos vai lucrar quanto? O Jeff Bezos depende dos trabalhadores dele. O Jeff Bezos o Bill Gates depende dos trabalhadores da Microsoft. Se todos os trabalhadores da Microsoft parar e trabalhar quantos dólares a Microsoft vai lucrar? A Microsoft está lucrando com o trabalho dos outros. A Apple está lucrando com o trabalho dos outros. Se não tiver operário para produzir iPhone a Apple não lucra nenhum dólar. Essa é a lógica. A lógica de que tem um cara se ferrando para produzir a materialidade das coisas. Essa mesa que eu toco esse microfone que eu falo essa plataforma que eu estou postando meu vídeo a caixa que está apoiando meu microfone essa câmera que está me gravando foi feito por pessoas e só que quem ganhou o dinheiro desse microfone foi a Fifine quem ganhou o dinheiro desse jogo foi a Galápagos nem tanto porque a Galápagos reprinta mas a Galápagos quem ganhou o dinheiro dessa câmera foi a Landtech entende? Quem ganhou o dinheiro desse videogame que está aqui do lado foi a Nintendo mas quem propagou a existência de todos esses produtos quem fez esses produtos existirem foram trabalhadores como eu e você. esse processo é movido a ressentimento é movido a divisão não é? Não é ressentimento tanto que o marxismo tenta fugir muito do moralismo ele tenta analisar a sociedade como ela está funcionando não baseado em eu acho bom eu acho ruim eu acho melhor e tudo mais tanto que não tem um julgamento moral do sistema capitalista de nosso sistema capitalista é horrível mal o capitalista come crianças até tem um julgamento pessoal da pessoa julgando mas no trabalho nas leituras você não vê esse julgamento de tipo moralizante porque o intuito até do materialismo que ele se enganou também se confundiu na questão do ressentimento com materialismo é realmente analisar a sociedade sem ficar muito preso essa questão de tipo vilão herói mocinho mocinha na análise agora no discurso enquanto política o político lógico que ele vai fazer uma análise moral porque é assim que a gente ganha as pessoas mas estou falando aqui dos documentos o que esse cara fez para conquistar o que ele tem eu quero fazer também modelagem mimetização não existe dentro desse cenário mas por que que tantas pessoas são ludibriadas por esse tipo de ideologia porque ela vem de uma conveniência ó você está ferrado você está fudido não é por culpa sua é porque o sistema te derrubou porque se o sistema fosse diferente você estaria lá no topo então a gente na verdade tem que lutar contra o sistema então se junta a causa e uma coisa eu posso garantir para você você não vai ver o sistema cair então você vai lutar até seu último dia de vida e você não vai ver a mudança acontecer mas pode ter certeza que no futuro o sistema vai mudar essa é a promessa leninista stalinista comunista eles prometem uma utopia vindoura o caso do Lenin mudou hein cara não sei se você já ouviu falar da união das repúblicas socialistas soviéticas mas mudou sem ser manja para derrubar não defendendo não estou falando que é utopia mas mudou dia 1 da união das repúblicas soviéticas não tinha mais banco privado tá ligado o sistema atual para que a pessoa indivíduo se coletivize e ela não se desenvolva como pessoa indivíduo desenvolvendo virtudes outro senso comum de novo que é essa questão de que o socialismo ele é todo mundo é igual gente existe países que são socialistas um monte de gente já visitou tem youtuber que já visitaram tem mundo sem fim tem outro monte de pessoas que foi para Cuba foi para Coreia do Norte foi para China que ainda tem o debate teórico se é socialista ou não foi para o Vietnã e cara você não vê nada disso sabe em Cuba o que eles tem de produção de arte de identidade de produção cultural que eles você vê não o paraíso na terra mas essas questões de tipo ah é todo mundo igual é George Orwell é tipo George Orwell eu gosto dos livros do George Orwell eu sei que muitos socialistas vão ficar putos que a galera meio que odeia o George Orwell mas comprou o bagulho do George Orwell eu acho que o George Orwell é um documento histórico mas isso é George Orwell isso é ficção e outros livros também que falam que nossa é todo mundo igual e pesquisa também documentários sobre as pessoas que moravam na União Soviética pessoas também vão falar disso que tipo não é que o paraíso na terra assim como Estados Unidos não é o paraíso na terra assim como a Inglaterra não é o paraíso na terra tá ligado assim como o Brasil não é o paraíso na terra o Brasil se você muitos lugares até hoje se você querer se desenvolver se for tipo escolher uma cor de cabelo escolher uma personalidade escolher um piercing escolher uma tatuagem você vai ser discriminado em que lugar no liberalismo também não é é difícil mas nem essa questão de todo mundo é igual uma mistura os caras confundiram George Orwell com um clipe do Floyd não entenderam muito bem a questão e acham que é assim tá ligado ela vira um uma massa de manobra e eu eu fico meio incomodado que é com essa questão de tipo gente existem várias coisas para você criticar no socialismo existem várias coisas para você criticar no comunismo na União Soviética por que que se critica no senso comum sabe por que não se aprofunda a discussão por que não vai ser a base por que não vai ler Marx por que não vai ler Engels por que não vai ler Lenin sabe por que por que essa questão de tipo fica muito cômodo ficar só no senso comum de tipo não é sabe e nas fake news ou nas notícias ou no 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 Lodomor é cair nesse tipo de coisa que muitas vezes são coisas criadas no senso comum é ficar no negócio do comunista como criança tipo 2023 internet tanto conhecimento tanto livro tanta oportunidade e a gente ainda vai ficar na crítica do não sabia que comunista come criança ou a gente vai ficar nessas críticas ainda e tipo essa questão de mudança social uma coisa que eu não entendo também parece que o mundo surgiu na revolução francesa sabia que existia um existe um mundo onde não existia capitalismo nem república como a gente tem hoje nem o liberalismo existia sabia que pro capitalismo se estabelecer e pro liberalismo se estabelecer pras repúblicas liberais se estabelecer e a democracia liberal se estabelecer no mundo teve que ter revolução tá ligado que mudança social que mudança coletiva não foi através de revoluções isso não é uma defesa da revolução é só um um pensamento de falar pô a galera fala como se o liberalismo tivesse surgido no mundo Deus fez os céus a terra o sol a lua e o capitalismo tá ligado tipo não no sexto dia antes de descansar Deus fez o capitalismo também falou não vai ser capitalismo rapaziada é tipo não é uma defesa pra mim no meu sonho como pessoa a utopia viria do dia pra noite sem nenhuma tragédia esse é o meu sonho eu gostaria que o mundo se resolvesse assim todas as igualdades sumissem sem nenhuma coisa sem nada sem nenhum sem machucar nenhum sentimento das pessoas tá ligado mas olhando pra história do mundo que grande mudança histórica que grande revolução que grande mudança aconteceu sem revolta sabe você acha que os os escravos conseguiriam ser libertados no mundo todo pedindo pro senhor do engenho não teve no Havaí os escravos no Havaí não no Haiti os escravos tiveram que fazer uma rebelião pô em outros países também no Brasil teve várias rebeliões teve vários quilombos o escravo vai ficar esperando o senhor de engenho se conscientizar e libertar ele o escravo vai falar não senhor de engenho por favor me liberte não ele vai se revoltar ele vai tentar fazer ele vai tentar ganhar a liberdade dele de alguma maneira basicamente a céfala que no momento que o sistema é incorporado esse revolucionário é o primeiro a ser eliminado de novo George Orwell revolução dos bichos ele ele trata George Orwell como se fosse documento histórico do que é o socialismo exatamente o que Lenin fez 1917 na revolução russa o primeiro ano ele matou quase 80% dos conselheiros dele isso em todas as revoluções só existe desenvolvimento social só existe desenvolvimento humano quando você fortalece o indivíduo quando você dá espaço para o indivíduo tomar decisões por ele mesmo é porque o país se constrói individualmente se não existe espaço para debate se não existe espaço para diálogo se não existe espaço para tomada de livre iniciativa iniciativa privada você não tem liberdade como ser humano porque você está sempre fazendo algo em prol de um coletivo abstrato que você nem sabe o que é esse é o grande câncer da humanidade nos últimos séculos e aí câncer da humanidade gente pensar no coletivo é o grande câncer da humanidade cara me fala que estrutura social que nós desfrutamos que é bom para mim você não foi pensado no coletivo sabe transporte público tem cada vez mais cidades no Brasil desenvolvendo transporte público que não tinha antes cada ano aumenta o número de cidades com transporte público gratuito isso não é uma mudança coletiva porque a gente é um coletivo lógico o individual é importante o individual tem que ser desenvolvido você tem que ter espaço para ter suas individualidades mas nós somos interdependentes e somos dependentes do coletivo não dá para mim fazer todas as mudanças da minha vida individualmente tá ligado ainda mais eu posso associar já que a gente está ele foi no papo brisa e para o coach para o socialismo gente se a gente for pensar num desenvolvimento totalmente individualizado onde eu consigo todas as coisas só no indivíduo eu vou destruir o mundo hoje em dia inclusive a gente tem que ir para trás alguns avanços e a gente tem que pensar cada vez mais em transporte público de qualidade transporte e as pessoas pararem de comprar carros poluentes ah Léo porque é proibido ter carro não meu rapaz é que se você quer ter um carro no mundo pegando fogo ou você quer viver bem num mundo bom que dá para você viver no Brasil tá ligado tipo você quer realmente continuar tendo pô eu sei que é o desejo eu sei que tem o consumo eu sei que tem as marcas mas pô você quer tanto assim dirigir um quid numa estrada pegando fogo em casa do aquecimento global parceiro não dá para pô só isso só isso só isso só isso você negar ao prol do coletivo ao prol do tipo de você dos seus filhos do seu neto ter um mundo legal para viver tá ligado é gente pô tem tanto transporte coletivo da hora que a gente pode pensar para o futuro aí tipo ônibus 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 elétrico ônibus solar é trem pelo país todo é como que chama aqueles trens super velozes que tem lá no Japão e na China tá ligado e trazendo os meus estudos de teologia eu tenho uma convicção muito forte de que essas ideologias são o que é chamado de anticristo porque se você pegar e enumerar e aqui eu tô aí é anacronismo né falando de uma análise lógica tá tudo o que Cristo ensinou e tudo o que essas ideologias ensinam é exatamente antagônico peraí calma aí parceiro eu acho que você leu a bíblia 2 com todo respeito e cara quantos ensinamentos de Cristo não são pro coletivo amai Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como ama a ti mesmo não é uma renúncia do individualismo pro coletivo ele tá falando tipo ó você não gosta que faça tão bem a você você não gosta que te ame então ama o próximo como você ama você mesmo faça o próximo que você faz a você mesmo Cristo que era o Deus encarnado o filho da trindade ele resolveu que ele ia lavar os pés de todos os discípulos dele porque ele poderia falar não eu sou Cristo vocês vão fazer tudo pra mim não ele fez tudo pros discípulos ele que salvou ele que curou ele que ajudou o cego a ver ele que renunciou da individualidade dele como divindade pro próximo ele que se doou totalmente pro próximo ele que faz parábolas falando disso a parábola de Lázaro a palavra do filopródico caramba os discípulos trabalham em cima disso quantos discípulos não se sacrificaram pela coletividade pro próximo pra levar o evangelho pra coletividade pra cidade arrecadando dinheiro pra poder viajar e não precisar trabalhar tá ligado Jesus multiplicou alimentações quantas vezes pro coletivo poder continuar ouvindo as suas palavras cara parte do anacronismo parte do anacronismo total sabe de uma época que a gente nem tinha essas crenças ideológicas e que se a gente quiser fazer esse malabarismo a gente consegue fazer esse malabarismo pra qualquer lado a gente consegue fazer esse malabarismo pra esquerda e pra direita sabe porque a gente vai tá fazendo anacronismo pra quem não sabe é julgar algo do passado com base no futuro como que eu vou julgar um livro que é sim eu sei que tem o invólucro sobrenatural de ser uma revelação divina mas que tá numa linguagem de um tempo X com a linguagem do tempo Y a linguagem daquele tempo não tinha ideologias políticas ou ideologias econômicas como por exemplo socialismo e capitalismo as pessoas que estavam escrevendo não tinham essa lógica não tinham essa ideologia por trás então não dá pra puxar nenhum pro lado nem pro outro eu vou tá sendo anacrônico é anticristo exatamente anticristo que é a salvação não é individual a salvação é coletiva você não tem que ser você melhor é o sistema que tem que ser melhor você tem que sacrificar o seu bem baseado numa autoridade superior não pela sua livre iniciativa a caridade como virtude vê se faz sentido isso ela só tem valor se ela for espontânea claro se ela for forçada não é caridade um sistema econômico diferente do capitalismo não é caridade porque todo mês eu pago lá 15% isso é também de imposto 20% 27% de imposto isso não é caridade isso não é caridade não porque é imposto é imposto você não tem opção de não pagar agora se o quando você pega por exemplo Dubai é um um espaço de livre iniciativa onde e que muitos trabalhadores sofrem e que tem problema já teve problema de morte durante as obras esses países ali naquela naquela região já teve problema com escravidão já teve problema com com imigrantes o país lá que recebeu a a copa do mundo teve inúmeras denúncias pessoas trabalhando e trabalhando em trabalhos sem escravos mas tudo bem o imposto é o é o país lógico que é o país é o país que segue a bíblia né pelo jeito o imposto pessoal é zero por que que lá é extremamente rico porque o momento que eu me identifico com uma causa eu vou lá e eu injeto a minha grana que eu suei e trabalhei pra construir se você se identifica com uma só queria dizer que eu podia fazer malabarismo malabarismo também fala que o o a salva Tiago vai falar que em uma das cartas se eu não tô enganado Tiago a salvação não é pro obras mas aquele que é verdadeiramente convertido gera frutos e os frutos são só pra você os frutos são pro coletivo frutos é você ajudar o pobre ajudar a viúva ajudar o coletivo toda a lógica cristã é de coletividade é o culto o culto o cristianismo tem essa questão com o culto semanal por conta disso pra você se reunir com pessoas pecadoras igual você pessoas diferentes igual você pra cultuar a Deus o culto tem a questão de de coletivamente você falar de milagres e obras você pode ter momentos de pedir perdão pra comunidade você tem momentos de se enturmar com a comunidade de cantar junto com a comunidade entendeu é o anacronismo ele pegou um recorte bíblico específico eu posso pegar vários recortes bíblicos específicos e aqui a gente vai ficar tentando provar uma coisa que não dá pra ser provada dentro da bíblia esse bagulho de a bíblia é comunista ou capitalista e tudo mais é um é bobo da nossa parte ficar querendo fazer esse exercício a bíblia é um livro cristão dentro da lógica do cristianismo e dentro da lógica do judaísmo também é muito mais justo a gente ler a bíblia por esse prisma eu acho posso estar enganado provavelmente estou uma causa e você vê lá cara pô meu filho tá estudando numa escola que é excelente os professores são sensacionais eu quero pegar a parte da minha grana que eu ganho com inteligência RTDA e eu quero ser um financiador aqui dessa escola a livre iniciativa automaticamente se estimula a financiar projetos que geram mais retorno social no momento que esse capital ele vai pra um burocrata no meio do caminho e ele planeja a vida de um monte de gente que ele não conhece na verdade você despersonaliza as pessoas elas viram números elas viram estatística e aí a pessoa que tá lá na ponta o beneficiário ele nunca é beneficiado ele é tratado como massa de manobra isso é o que o coletivismo ensina que é na minha visão anticristo sem dúvida nenhuma entendi é isso né então qualquer coisa o coletivo anticristo Cristo era o pregador do individualismo fazer o que né o papo me deixa triste um pouco mas é isso o vídeo acho que ficou bom se foi de algum proveito pra você se te ajudou em alguma coisa e se gerou entretenimento ou algum conhecimento deixe seu like seu comentário se é o primeiro vídeo que você acompanha aqui inscreva-se vou ficando até aqui nossa travei tudo na hora de me despedir vou ficando por aqui até mais tchau tchau